Uma das práticas sujas da velha política são as alianças eleitorais, que depois virão quadrilhas para roubar dinheiro público. No nosso governo, não vamos lotear secretarias e nossa equipe será escolhida por critérios técnicos. Candidato que quer ser eleito a qualquer custo, acaba vendendo o seu mandato. Sou Patrícia 19, mulher de coragem, a prefeita que resolve. Então, vamos lá.